Uma pedra d'ara Com sal amulito Um pé de alecrim Meu sangue do pé Prenderei-te a mim, mulher Pra séculos sem fim Magia morena Nem branca, nem negra No teu coração Dar-te em mar Nos teus sonhos vou mandar Tome essa poção Nas profundas do amor vou te jogar No deserto da paixão Vem, não temas, por favor Vem pra sempre amar Tome essa poção Magia morena Nem branca, nem negra No teu coração Dar-te em mar Nos teus sonhos vou mandar Tome essa poção Nas profundas do amor vou te jogar No deserto da paixão No deserto da paixão Vem, não temas, por favor Vem pra sempre amar Tome essa poção Nas profundas do amor Nas profundas do amor vou te jogar Nas profundas do amor vou te jogar Nas profundas do amor Nas profundas do amor Nas profundas do amor Legenda Adriana Zanotto